Boa noite, Thiago. O concerto começou há poucos minutos. A Igreja do Amparo recebe hoje a Orquestra Sinfônica de Teresina com seus 65 integrantes para um repertório erudito. Muito bonito, muito prestigiado, muita gente aqui na Igreja do Amparo para acompanhar esse que é o primeiro concerto do ano. A Orquestra Sinfônica de Teresina tem uma programação mensal com os orquestros latinais, as sinfônicas nos bairros e também um ensaio aberto a cada última sexta-feira do mês. Aberto principalmente às crianças que vão conhecer o funcionamento da orquestra. E aí cada mês ela tem uma programação diferente, um show específico. Em maio, por exemplo, vai viver agora pela primeira vez o repertório de temas de filmes. Está sendo muito esperado por todos os admiradores da Orquestra Sinfônica. Em junho, o tradicional concerto junino. Em agosto, tem os concertos pelo aniversário de Teresina. Em setembro, com as escolas. Em outubro, o concerto em homenagem às crianças. Em novembro, a Semana da Música. Em dezembro, claro, os concertos natalinos. Então é uma programação muito extensa que está sendo lançada hoje e a gente vai ouvir um pouquinho da orquestra nessa primeira apresentação oficial de 2016. Em novembro, a Semana da Música. Em novembro, a Semana da Música. Em novembro, a Semana da Música.